Salve salve galerinha, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com os senhores, maravilha, comigo também, tudo bem, graças a Deus pessoal, palco do momento aí galerinha, SP95, estamos aí nos aproximando do perímetro urbano da cidade de Pedreira galera, cidade de Pedreira, interior do estado de São Paulo, vou levar os senhores para acompanhar comigo aí, a passagem da SP95 aí, no perímetro urbano aí da cidade de Pedreira galerinha, Pedreira, cidade da Porcelana né galera, cidadezinha bem pop aí, bem bacana tempo tá nublado, bastante nublado, mas até o momento não choveu, são 16 horas e 5 minutos cidade de Pedreira galerinha, SP95 aí, estamos passando o perímetro da cidade de Pedreira centro de Pedreira, 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 um varejista aí de louças, olha galera, alto posto Pirajá, Amém. Bem arrumadinha a cidade né galera, tá bem bacana. Bem arrumadinha mesmo. Bem limpinha. Vamos parar de comer um pastel aqui? Não, tá fechado. Nessa barraquinha amarela aqui que eu gosto de parar. Choupana. Eu já vim almoçar aí. Bem bacana aí viu. Prajetinho aí da SP95, cortando aí o perímetro urbano da cidade de Pedreira, interior do estado de São Paulo galerinha. Então, vamos lá. Tempo bem nublado hein galera, tá bem nublado o tempo hein Que bacana esse ônibus rosa aí Nova América Turismo Aqui na frente aqui é um centrinho de loja, onde vende bastante louça né galera Bastante loja aqui ó Fim de semana aqui fica lotado esse centro de vendas aqui na frente Bastante lojinha galera ó Bastante lojinhas mesmo Decoraçãozinha de Natal ainda As cadeirinhas aqui galerinha que leva o pessoal pro Morro do Cristo né Elas voltaram a funcionar pessoal É uma atração a mais aí pra Pra quem vier, pra quem tiver passando aqui por pedreira e quiser fazer um passeio aí né galerinha Aqui na frente tá interditado Sempre quando chove o pessoal fecha esse pedacinho aqui ó Cadê suas encostas aí, tá vendo? Direto o pessoal fecha isso aí Choveu o pessoal tá fechando Pra evitar maiores transtornos né Essa época de chuva aí tem bastante Bastante encosta aí na beira das estradas né Que acabam se soltando né galera Pedaços de rocha, terra Acabam se soltando e consequentemente Descendo tudo pro asfalto aí né pessoal Passamos aí já pelo perímetro urbano né galerinha Aqui praticamente a gente já tá deixando a cidade de pedreira né Vou levar os senhores pra acompanhar comigo aí Um pouquinho mais do trajeto da Da SP 95 aí né galera Vamos seguir aí um pouquinho Até as proximidades ali da cidade de Jaguariuna É bem pertinho né São cerca de 8 km Entre pedreira e Jaguariuna 16 horas e 12 minutos galerinha 16 horas e 12 minutos 16 horas e 12 minutos Deixando aí a cidade de pedreira galera No interior do estado de São Paulo Vamos estar seguindo aí pela SP 95 Sentido Jaguariuna né galera 8 km de Jaguariuna aí pessoal Segundo a placa indicativa ali SP 95 Rodovia João Beira SP 95 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um dia gostoso hein galerinha Um dia muito bom Graças a Deus tudo tranquilo Sem chuva Sem chuva Não tá aquele sol Descaldante Tá muito bom pra andar de moto Viu Muito top 16 horas e 14 minutos Pronto E aí E aí O dovinho aqui também é muito bom Depois que fizeram a duplicação desse trajeto aqui ficou bom Mesmo assim ainda acabo correndo alguns acidentes aí galerinha Mas uma rodovia muito boa Que carro bonito Mitsubishi Eclipse Não li o restante do nome Mas muito top Ok Isso aí galerinha A gente já tá se aproximando aí da cidade de Jaguariúna pessoal Lá frente ao horizonte aí Não sei se os senhores já conseguem observar Mas eu já vejo aí a cidade de Jaguariúna A nossa direita aqui pessoal A gente vai tá passando aí pelo bairro Florianópolis Esse bairro aqui galerinha A nossa direita aí ó Bairro Florianópolis pessoal Cidade de Jaguariúna 16 horas e 17 minutos 16 e 17 Cidade de Jaguariúna Cidade de Jaguariúna Perímetro urbano aí, galerinha Cidade de Jaguariúna, pessoal Vou levar mais um pouquinho o vídeo adiante aí E daqui a pouquinho a gente finaliza aí Pra não ficar muito longo também Olha aí o conteúdo, né galera Cidade de Jaguariúna, pessoal Esse prédio à frente aqui, esse prédio antigo aqui, ó Secretaria de Segurança Pública, galerinha E aí E aí E aí McBurnalds Ponte da Maria Fumaça aí, galerinha Logo à frente aí Os senhores vão observar comigo aí Centro Cultural de Jaguariúna, pessoal Lugarzinho turístico aí, né galera Onde tem a Maria Fumaça aí aos finais de semana e feriados O famoso restaurante ali O famoso restaurante ali, o Botequim da Estação A nossa esquerda aqui, galerinha, ó Centro Cultural de Jaguariúna, estado de São Paulo Rodoviária à frente à direita Centro Cultural à esquerda, galerinha Esse prédio aqui é o Boulevard É um prédio que tem shows, tem apresentações Um parquinho de diversões aí montado pro Natal, né Unipark A noite é bem bacana esse pedacinho aqui, viu galera Muito top mesmo Eu sou apaixonado por essa caminhonete aí também da Renault Ficou muito bonita essa Oroque É isso aí, galerinha Tá pegando aqui, sentido Campinas aqui, né Eu moro ali na frente Moro no bairro ali na saída pra Campinas Jardim Cruzeiro do Sul Aproveitar e vamos tá finalizando o vídeo aí, galera Muito obrigado aí, pessoal Cada um dos senhores aí por ter me acompanhado Tem mais esse trajeto aí das nossas andanças pelo país Continue conosco aí, pessoal São vídeos simples Vídeos sem muita edição Apenas pra deixar registrado aí as nossas andanças, né E servir de apoio aos senhores aí Forte abraço a todos, galerinha Gratidão, pessoal Gratidão E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri